É um passo importante para a população, o serviço da Defensoria Pública relacionado ao atendimento das pessoas carentes. A gente ficava na sede do fórum e o espaço era muito reduzido. Hoje a gente comporta muito mais pessoas para conseguir prestar o melhor serviço de assistência judiciária para patrocínio. No sentido de acolher as famílias, o local é muito mais humanizado, conseguimos atender cerca de 200 pessoas por semana aqui em patrocínio. Nem todas as demandas são judicializadas, algumas a gente conversa, consegue resolver extrajudicialmente. Atuamos na área civil e de família, culminando por alimentos para as pessoas necessitadas, medicamentos, vaga em UTI. E na área criminal, fazemos o atendimento de todos os presos, hoje em torno de 1.200 a 1.300 na unidade nossa. Os familiares que necessitam de informações sempre vem para cá. Atendimento via telefone, já que são mais de 300 presos de Divinópolis que eram transferidos para patrocínio. Isso gera um abuso de serviço, de demanda, não só para o Estado, mas também sacrifica muito o município na questão da saúde, influencia na educação. Eu acho que com o Estado investindo nesses setores, é muito importante para a população desenvolver e conseguir se sustentar de maneira mais social e mais humana. O acolhimento que patrocínio faz dessas pessoas que vêm de forma patrocínio e necessitam desses serviços públicos. Então, a prestação de assistência judiciária pela Defensoria, ela é importante nesse sentido, de acolhimento das pessoas necessitadas e suficientes. Para atender toda essa demanda tem a nova sede, mas além disso, em termos de profissionais, quantos são? E se isso é suficiente para atender essa demanda tão grande que você se faz? Hoje somos dois. Um na área criminal, que sou eu, e a doutora Maria Aparecida na área civil. Éramos para ser seis. Essa é a previsão. O ideal seria de seis. Porém, o Estado, no momento, em virtude da dificuldade financeira, não consegue preencher todas essas vagas. Então, a gente sempre está se desforçando um pouquinho mais e conseguindo atender quase toda demanda, se não toda. E a faculdade também presta esse serviço de assistência judiciária de forma gratuita e com requisitos, né? Se eu não me engano, são até três salários mínimos que a faculdade consegue atender. Mas o Estado já deu um passo importante com a construção dessa nova... com a aquisição dessa nova sede para patrocínio. E, como eu falei, o mais importante é o atendimento humanizado da população. Antes, eles esperavam embaixo de uma marquise, gente, ao fórum. Hoje, a gente tem uma sala de espera com água, com banheiro. Então, o atendimento tem sido muito melhor, mais satisfatório nesse sentido. Claro que toda ajuda é bem-vinda, né? A Serra do Salitre nos cedeu dois funcionários, o pessoal da limpeza aqui em Patrocínio, a prefeitura também tem cedido. Então, cada um tem contribuído um pouco para a gente testar o melhor serviço possível para a população.